Telefonei Telefonei Foi ela mesmo que me atendeu Adorecida ela me avisou Nosso amor morreu Felicidade vai na paz de Deus Com os gatrichos teus Mais uma coisa posso te afirmar Não vou mais telefonar Telefonei 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 Foi ela mesmo que me atendeu Adorecida ela me avisou Nosso amor morreu Felicidade vai na paz de Deus Com os gatrichos teus Com os gatrichos teus Mais uma coisa posso te afirmar Não vou mais telefonar Telefonei Telefonei Foi ela mesmo que me atendeu Adorecida ela me avisou Na igreia No pagem Oh